Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos. Temos aí 62% de apostas do Sr. Jay, 38% de apostas do Sr. Pen Apple Pen. Vamos nessa! Temos ali os primeiros ataques, o Jay toma um hitzinho de leve, vai vindo para o chão. A melhor é para a gente ter que tomar cuidado com esses vortexes aí, foi só falar? Jogou para o chão? Meu Deus do céu, que isso? Mesmo preso no vortex ali, o Jay é combado full e forçado a utilizar o escape. Primeira vantagem para o Sr. Pen Apple Pen. O menino Pen Apple Pen não quis saber de vortex não, filho. Com vortex ou sem vortex, eu enfio a porrada. Agora temos a Valkyria com seu buff de classe, foi para cima. Santidade. Jay vai nas costas, mas encontra ali o escudo da Valkyria, não consegue fazer nada. Pen Apple Pen continua pressionando ali, o dano ainda do Pen Apple Pen está humilde. Santidade jogada. Pen Apple Pen continua ali com uma boa diferença de HP a seu favor. Jens ali meio que na retranca, vai mantendo uma postura mais defensiva nesse momento. A Pen Apple Pen vai se recuperando agora, vai avançar de novo. Temos ali a rigidez agora entrando, mas não caiu. Caiu no finalzinho ali, não teve jeito. O V puxado e agora vem a tristeza. Puxou até o buff. Pegou na saída do V, já é. Opa, escapou. Encostado na parede, o dano não entra. Pen Apple Pen sai correndo desesperado. Vai tentar o contra-ataque. Lá vem o grebe, jogou para o chão agora. Se prolongar, não prolongou. Temos ali uma sequência agora com o Pen Apple Pen no chão e aí não teve jeito. Meu Deus, agora tudo podia ter acontecido. Pen Apple Pen não conseguiu prolongar ali o combo. Cara, eu não lembro agora se a... A nova também tem a passiva da Guardiã e da Dracania. Que ela não toma CC depois do buff? Ela também tem isso? Aqueles 10 segundos? Tem, né? Sabia. Maldita, velho. Sabia. Classe maldita, velho. Ai, meu Deus. Vamos lá. É um brinde. Quando a nova puxa o buff dela, durante 10 segundos ela não pode tomar CC, tá ligado? Se ela tomar um grebe, igual ela tomou ali, ela levanta na hora. Delicioso, né? Vamos lá. Começando o segundo round. 10 segundos. Mais um frente a frente rolando. Não é SA, galera. É imunidade a controle de grupo. Ela fica imune a controle de grupo. Temos ali o James no final. Ih, olha lá. Olha o menino combando com estilo. Terra Santa. Meu amigo. Isso mostra que o garoto está com o coração no seu lugar. Nessa luta contra o Diem, o garoto faz o combinho dele estiloso que só Penepo Pen faz. Deixou a rigidez, a derrubada. Diem quase levanta, mas não consegue segurar o dano. Esse round fica na mão do senhor Penepo Pen. Danado, hein? Danadinho. Danadinho. Vamos lá. Ih, peraí que tá errado isso aqui. Danadinho. Dan. Frente a frente rolando. O Diem toma bastante dano ali. Temos a rigidez agora, mas ele não consegue prolongar. Opa, vai morrer em pé assim, hein? Tá comprando a briga. Penepo Pen comprou de volta. A novinha agora falou, não, 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 peraí que eu tava brincando só. Pera, não era pra bater não. Desculpa, vai. Saiu correndo no desespero. Tomou a alfinetada. E já saiu na debandada. Diem vai se recuperando. Vai comprar a briga de novo. Penepo Pen também vai aproveitando pra se recuperar. Tá com seu buff de classe ativo agora nesse momento. Penepo Pen não quis comprar a briga. Porque ele viu que a classe tava bufada e falou, tô de boas. Vou nada. Vou ficar tranquilo. Santidade jogada. Puxão também. Os dois já recuperaram praticamente o HP inteiro. Penepo Pen continuar com a pressão. Diem ainda na defensiva. Santidade. Olha o Grab em cima ali do Vortex. Penepo Pen levanta, mas toma ali um stun. Opa, quase foi explodido. Se não puxa o V, um abraço. Será que vai ser explotado? Meu Deus do céu. Cara... Mano, o engage dessa classe, meu irmão. Que loucura. Velho, o que que é isso, mano? Olha a velocidade, parceiro. Meu Deus, mano. É muito sinistro, mano. Na moral mesmo. Muito bem. Vamos nessa. Vamos aí pra segunda partida entre James e Penepo Pen. Por enquanto, o James vai levando a primeira partida aí pra casa. 1x0. Penepo Pen já chegou ali, ó. Já deu a alfinetada. Já temos o puxão. Frente a frente rolando. James. Vai, volta. Consegue escapar ali na frente a frente. Os dois saem bem tranquilos. Opa. Temos o stun. V puxado. É. Opa. Conseguiu escapar dessa vez, hein? Dessa vez o James não conseguiu chegar a tempo. Mais um Vortex ali. Mas caiu de qualquer forma. Como prolongado. Penepo Pen só não foi pra cima na santidade. Pelo amor de Deus. Tentativa de greba ali do James não entra. James escapou muito bem agora ali com o Vortex. Lá veio pro chão. Foi pro chão. E tome-lhe já aquela fisgada. Vê puxado pelo James. Ele deixou o Vortex. Olha como é danado. Ele deixou o Vortex lá, irmão. Só pro Penepo Pen não ter a chance de conseguir pegar o menino. Dá nada. Não vai vir me achar não, véi. Sai daqui. Opa. Tá errado isso. Verdade. Opa. Tá no chão. Não conseguiu a finalização. Santidade nele. Foi pra cima. No frente a frente. O James. Tá só o fiapo de vida. Deixou ali o Vortex. Pode ser que vinha um grebe. O James não quis arriscar, não. O James manteve a distância. Olha a cura. O que é isso? Já curou quase tudo já. Holy. Amigo. Temos ali agora o buff de classe dos dois. Santidade jogada. Oh, o grebe entrou. Aí não tem conversa. É um abraço. Combo prolongado. Já era. Diense numa resposta absurdamente rápida. Pega ali no finalzinho da Santidade. Que não entrou corretamente do Penepo Pen. Puxa o grebe. Ele sem o V não tinha o que fazer. Ele subiu. Errou, né? Não foi pra cima. Ficou muito longe ali. Virou um alvo facílimo pro James. O grebe entra tranquilamente. E já era. Um a zero pro senhor James. Vamos para o segundo round. Match point já pro James. Opa, já foi pro chão ali. Mas já gastou os CCs, hein? Ah, o Jay não tá de bobeira. Já se afastou rápido. Ele viu que queimou os dois controles de grupo. Já se distanciou ali pra não tomar um contra-ataque. Temos mais uma vez o Penepo Pen no chão. O Penepo Pen tá meio... Tá meio... Perdido nesses últimos dois rounds ali. James dominando completamente a brincadeira. Dessa vez, o Penepo Pen consegue escapar de novo ali. Se curou com um shift. É. Santidade jogada. Não conectou. Mais uma vez ali em cima do grebe. James responde muito rápido. Conseguiu prolongar mais uma vez. Não conseguiu dar muito dano. O Penepo Pen tá vivo ainda. Jens continuando a perseguição. O Penepo Pen meio defensivo agora, né? Vai segurando ali na retranca. Lá vem o Vortex. Perigoso pro Penepo Pen. Pode ser o momento dele ser grevado ali. Mais um Vortex na cara dele. O James vai sobrecarregando o garoto ali com o Vortex. Frente a frente rolou. Santidade. James sente ali o daninho entrando. Shift F jogada. Super armadura. Temos ali um bom dano em cima do Penepo Pen agora. O menino quase explodiu. Jogou ali a Santidade. A super armadura. Não vai segurar o dano. Tomou nas costas enquanto tentava correr. Não deu. Vitória do senhor Jens. 2x0. Não teve como. Penepo Pen jogou. Como nunca. Mas não teve como. Bravo demais. Mas vou te falar aí, Penepo Pen. Tinha jogo aí. Dá pra tu ganhar, hein? Foi classe roubada contra classe roubada aí. Jens ganhou ali na gameplay. Mas ó. Classe contra classe. Tá muito claro. Eu acho que pra todo mundo aqui ficou claro. Que a Valkyria tá no mesmo pé de igualdade que a novinha. Fala tu. É ou não é? Pode ficar na arena, Penepo Pen. Nem sai, cara. Nem sai da arena não. Que você vai lutar pelo terceiro lugar agora. Nem precisa nem sair. Ah, já saiu, né? Igualzinho. Igualzinho. Pelo amor de Deus. Não, todo mundo sabe, pô. Não. Todo mundo sabe, pô. Não, todo mundo sabe. Tchau. Tchau.